A CIDADE NO BRASIL Queria começar por agradecer à Fundação Que Verdade Importa este convite. Foi muito difícil e muito gratificante preparar isto, porque quando uma pessoa vai fazer uma apresentação sobre uma ideia ou até um produto, uma pessoa sabe o objetivo. Aqui estamos a tentar responder uma pergunta, que é uma pergunta que demora a vida toda, se calhar, a conseguir responder. E ainda por cima, eu não acredito muito que esta pergunta tenha uma só resposta. Então, o que eu acabei de fazer foi construir mais ou menos um mapa mental do que é que para mim de verdade importa e como é que eu cheguei a essas conclusões. Então vamos lá tentar responder a isto. Eu gosto de começar há 14 mil milhões de anos, quando houve uma explosão gigante, que nós chamamos Big Bang. Não sabemos como é que isto aconteceu, se foi Deus, se houve outro universo antes. É um grande mistério. Mas a verdade é que todos nós estávamos lá. Todos nós, cada átomo do nosso corpo esteve no Big Bang. Aliás, no início só havia isto. Só havia hidrogênio e hélio. E a partir disto, passado vários milhares de milhões de anos, no centro de outras estrelas formaram-se outros elementos. Essas estrelas também explodiram. Das cinzas dessas estrelas, criaram-se outras estrelas e outros elementos. E num sítio de pouca importância, numa galáxia perfeitamente normal e num sistema solar também perfeitamente normal, apareceu este planeta, que para nós é importante, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aconteceu outro milagre, o segundo, não é? Que foi, apareceu a vida. E esta vida apareceu cheia de vontade de se reproduzir, de se melhorar, de se sobreviver. Até que aconteceu isto. Apareceu uma parte do universo, uma parte destes átomos que saíram do Big Bang, que se juntaram de uma forma específica, que tinham a capacidade de olhar para o universo e dizer eu existo. Olhar para o céu e para o universo e pensar eu faço parte disto e sei que existo. E embora isto nos possa parecer muito especial, se calhar isto aconteceu em muitos outros planetas, não sabemos. E a verdade é que um dia este planeta vai se destruir, mais tarde ou mais tarde a humanidade vai acabar, e onde estava o nosso planeta vai ficar um vazio e o universo vai continuar perfeitamente tranquilo, sem nós. A história de toda a humanidade vai ser um pelo à escala de tempo cósmica, ou seja, totalmente irrelevante. E então eu concluo que o que de verdade importa é nada. Obrigado. I make a joke. Estou a brincar. Estou a brincar, mas por acaso gostava de ter, que tivesse enfilmado a cara de organização quando fiz esta parte. Estou a brincar, mas não estou a brincar assim tanto. Porque eu acredito que as pessoas que têm a sua insignificância cósmica muito presente e que têm muito presente o facto de que vão morrer, acabam por conseguir viver vidas com mais significado. Porque logo à partida, uma pessoa se estiver presente que vai morrer, acho que é mais difícil passar 60 anos num escritório a fazer uma coisa que não gosta. E o que é que a maior parte das pessoas faz perante este nada, perante esta insignificância? Enche-a de coisas, distrações, trabalho, saltar de paraquedas, relações amorosas, futebol. E nenhuma destas coisas tem mal. Eu adoro todas estas coisas. Atenção. O perigo é utilizarmos estas coisas para tapar, digamos assim, um fosso. E o que é que acontece? Com o tempo, este nada vai crescendo, porque vamos aproximando da morte e a nossa capacidade de distrair vai diminuindo. Ou seja, não é uma solução muito sustentável. Mais cedo ou mais tarde, todos vamos ter que enfrentar isto. Todos vamos ter que enfrentar a nossa morte. E qual é que eu acho que é a melhor solução? É abraçarmos isto. Abraçarmos o nada, em vez de andarmos sempre a saltar de paraquedas para não pensar nele, é a melhor solução, porque é daqui que nasce a minha resposta. Abraçarmos o nada, dá-nos humildade, porque se nada importa, então eu também não importo assim tanto, não sou assim tão importante. E, para além disso, cria a vontade, cria a significado. E, para além disso, pensarmos, termos isto do nada muito presente, traz-nos esta outra parte, que é tudo. O que é que é tudo? É o seguinte, se nada é importante, pelo menos a minha vida para mim, tem que ser, não é? Se eu só vou viver uma vez, e se isto vai passar assim, então, cada segundo da minha vida é precioso, aliás, é imensuravelmente preciosa. E, aliás, todos os segundos de todas as vidas, dentro e fora desta sala, são preciosos. Então, parece um bocado um contrassenso. É por isso que eu acrescentei aqui este yin-yang, que é um símbolo de equilíbrio, porque é preciso sabermos viver, acho que o início é sabermos viver com estas duas coisas, que é percebermos que cada instante da nossa vida é simultaneamente insignificante, e precioso. E porquê que eu coloquei o tudo mais perto da frente, da cara? Porque acho que o nada é uma ferramenta ótima, pode nos ajudar a perdoar, pode nos ajudar a não ficar tão nervosos quando vamos falar em público, porque vocês vão morrer todos. Mas no nosso dia-a-dia, na nossa ação, o tudo é mais importante, porque é aquela tal coisa cristã de que cada pessoa tem um bocado divino dentro dela. todos nós temos esta preciosidade, se não forem cristãos, é a preciosidade da nossa irrelevância, estão as duas coisas relacionadas. Mas agora, para sair um bocado da filosofia, para vos descansar, vou um bocado para a minha história. Então, eu nasci em Bedford, no dia das mentiras, em 1987. Isto é uma fotografia, provavelmente, da primeira vez que olhei para a minha mãe. Nasci nesta família, que já tinha dois irmãos mais velhos, o Pico e o João. E a razão pela qual nós vivíamos em Inglaterra é porque o meu pai tinha estudado lá, depois foi professor universitário e acabou por montar uma empresa de sistemas de visão. E esta máquina que vocês veem atrás de mim e dos meus irmãos é o sistema de visão que ele inventou e por isso vivemos em Inglaterra. E era uma criança muito feliz, fui uma criança muito feliz. Eu gosto muito desta fotografia porque é o arquétipo quase da criança feliz, protegida pelo pai e pela mãe. Isto foi no dia da minha primeira comunhão. Eu tive uma educação cristã. E gosto também deste sorriso que eu estou a fazer, que é um sorriso um bocado malandro, o mundo é meu. Criança muito amada e malandra e confiante. Com oito anos, vim viver para o Porto. A minha avó materna estava a começar a ficar doente e a minha mãe já tinha estado há muito tempo fora, então viemos a família para Portugal. Passado um ano, nasceu a minha irmã Sofia e foi a minha vez de ir ao hospital buscar uma irmã. E era esta a nossa família. Pai, mãe, Pico, João Tomás e a Sofia, que era a nossa princesa mimada, que ainda é um bocadinho. Junho de 99, fomos para Moçambique. E porquê que fomos para Moçambique? Por causa desta fábrica. Aqui entra um bocado a história do meu pai, que é uma história inacreditável, que eu acho que um dia devia vir aqui falar também. O meu avô era diretor desta fábrica, antes da independência. Era a maior fábrica textil do sul de África, se não me engano. E então o meu pai e os meus tios todos nasceram lá e cresceram lá. E no dia em que o meu pai entrou no avião para vir para Portugal fazer o secundário no Garcia, contei ele, estava sozinho no avião, a olhar pela janela e começou a chorar e prometeu-se a ele mesmo que um dia ia voltar para o Chimoio, que é onde era a texta África, para ajudar os amigos dele e ajudar aquela gente. E então o meu pai, como tinha vendido aquela empresa em Inglaterra e estava com dinheiro e a fábrica apareceu à venda, tal como o Jorge disse há bocado, as coisas, a vida é um bocado a arte de saber lidar com o que nos acontece na vida. O meu pai viu isto como um sinal e decidiu que era o momento de comprar a texta África e concretizar aquela promessa que ele tinha feito no avião com 14 anos. Então fomos todos para lá e nesse primeiro verão passei o dia todo a jogar futebol, todos os dias praticamente, com os nossos amigos lá. e o meu irmão Pico estava a aprender a guiar e então andávamos neste beach buggy. Depois acabou o verão e o meu irmão Pico foi para Portugal, que já estava no décimo segundo, e eu e o meu irmão João fomos para o Zimbábue. E eu sou esta figura ridícula que está aqui no meio. Era mesmo pouco estiloso com a vossa idade. E nós andávamos nesta escola no Zimbábue porque era melhor do que a escola em Moçambique, era perto da fronteira. Então, segundas-feiras, às cinco da manhã, íamos para o Zimbábue, para a escola e a tia Luísa, que era a mãe da Rita, que está entre mim e o meu irmão, tomava conta de nós durante a semana e sexta voltávamos para Moçambique. Até que um dia aconteceu-nos uma tragédia. Parecia uma sexta-feira normal. Eu e o meu irmão chegámos ao carro e a tia Luísa disse-nos... É difícil. A tia Luísa disse-nos... O vosso pai vem-vos buscar hoje à tarde. E nós não percebemos muito bem o que é que aquilo era, mas assim foi, chegámos a casa e o meu pai, a certa altura, chegou e estava com um olhar, assim, muito triste, com sofrimento no olhar e pálido. E eu e o meu irmão João começámos logo a perguntar O que é que se passa, pai? O que é que se passa? Foi a testa áfrica que foi a falência? O que é que aconteceu? E o meu pai, em silêncio, levou-nos para um quarto e deitou-nos lá numa cama e disse-nos que a nossa mãe tinha morrido. Desculpem. Pronto, e foi difícil explicar. Às vezes as pessoas dizem que perder alguém muito próximo é como perder um braço ou uma perna. Eu não senti muito isso. Foi como se a realidade ficasse distorcida. De repente parecia que estava num sonho e fiquei enjoado. Foi muito estranho. E acho que foi nesta altura que eu comecei a pensar nestas coisas. Que é... Será que a minha mãe foi para o céu? Será que não há nada a seguir? Mas espera aí. Se não houver nada, mesmo assim a vida da minha mãe para mim era muito importante. Era tudo. E para ela também. Então acho que nos ter acontecido isto aos 12... Aliás, ter-me acontecido isto aos 12 anos pode ter feito com que eu tivesse começado a pensar muito nestas coisas cedo. Então voltámos para Portugal. E eu lembro-me de... Chegámos aqui ao aeroporto Francisco Sá Carneiro e estava um país de 100 pessoas à nossa espera. Primos, família, amigos, amigos de infância, as turmas todas da escola. E estávamos, não é? E estávamos, não é? Muito... Todos muito abalados. E a nossa família ajudou-nos muito. Mas houve uma pessoa em particular que esteve muito presente. Que foi a Rita. E a Rita é a filha mais velha de uma irmã muito mais velha da minha mãe. Por isso minha prima. E que passou muito, muito tempo em nossa casa no início, quando chegámos de Portugal. Muito rapidamente se tornou numa segunda mãe para a minha irmã Sofia. E então o meu pai apaixonou-se por ela. Ela eventualmente apaixonou-se por meu pai. E pumba! Levantem-se, levantem-se, levantem-se. Sofia, levanta também. Entretanto, nasceram mais quatro. Entretanto, agora saltei um bocado para a frente, só para vos mostrar. Nasceram mais estes quatro. E somos uma família muito numerosa. Então, continuando o meu percurso. Voltei para o colégio inglês, que era onde eu andava. Depois fui para o Garcia Paciências. E depois entrei em Física na Universidade do Porto. Eu tinha média para entrar em Medicina. Então, tinha aquela pressão típica de quem tem boa média. De, ah não, tens de ir para Medicina. Mas eu não sei, não fazia muito sentido na minha cabeça tantos anos a estudar. Queria começar logo a fazer coisas. E o meu pai sugeriu Física. E eu achei boa ideia por várias razões. Uma delas é porque sempre gostei e sempre tive jeito. E outra é porque as perguntas da Física e da Filosofia, as perguntas mais profundas, são as mesmas. Não é que é o início das coisas, ou o porquê das coisas. A própria metafísica. E as coisas correram bem. Tive boa média na licenciatura. E consegui entrar num mestrado espetacular, europeu. Fiz o primeiro ano na Bélgica e o segundo ano na Holanda. No início foi um bocado difícil, porque estava habituado a estar numa casa cheia de barulho. E fui para um sítio assim, muito escuro e solitário. Mas as coisas acabaram por correr muito bem. E tive a sorte, e gosto de pensar também em algum mérito, de estar num projeto que publicou na Nature, que é uma revista científica de alto impacto. No entanto, apercebi-me que isto não era muito a minha cena. Porque, embora eu seja um apaixonado por física, a investigação é uma coisa muito lenta. E que, não sei, não vai muito de encontro à minha personalidade. Eu acho que sou mais de fazer as coisas e gosto de ver resultados rápidos. E nesta altura, na Holanda, estava a ler um livro do Orhan Pamuk, Prêmio Nobel da Literatura Turco. E ao ler lá um capítulo, tive uma ideia para um negócio. Então, é por isso que acrescento aqui o livro. Principalmente para as pessoas mais jovens que estão aqui. Vocês não imaginam a importância que é ler. Eu sei que, se calhar, vocês andam a dizer isto desde pequeninos. Os professores estão... Têm de ler! Não sei o quê. Mas vocês não imaginam a riqueza que há nos livros. Principalmente nos de ficção. Nos romances. Porque há certas coisas que vocês não conseguem aprender num artigo de Wikipédia. Não conseguem aprender numa sala de aula. E são coisas sobre as pessoas. Sobre as personalidades diferentes que existem. Sobre as realidades diferentes que existem. É uma forma incrível de viajar. É uma forma incrível de aprender. E especialmente a vossa geração. As pessoas que aqui estão, sei lá, entre os 10 e os 15. Ou 10 e 18. Vocês têm uma vantagem competitiva maior do que ninguém em serem leitores. Quando eu tinha... Quando eu, se calhar, já tinha um Game Boy ou sim. Mas quando o meu pai tinha a vossa idade. As pessoas do tempo livre jogavam futebol e liam. As pessoas liam muito mais. Da vossa idade ninguém lê. Ou seja, vocês se lerem vão ter uma vantagem. Vão estar muito à frente. Não tenho a menor dúvida. Quem lê das pessoas jovens aqui, lê os clássicos, lê literatura boa, não tenho a menor dúvida que vai estar 10 passos à frente de todas as outras pessoas. Então voltei para Portugal. E quando cheguei a Portugal, tinha esta ideia de negócio. Mas estava meio na dúvida entre estudar cinema ou montar este negócio. E acabei por decidir montar. E aqui vieram estes 6 anos da minha vida. Montei a CronoBeat, que é uma empresa que eu ainda tenho, que faz passatempos para operadoras móveis. Trabalhei um bocadinho no meu portfólio, que está aqui representado pela imagem do T. Eu faço filmes e música e assim, de forma amadora. Montei a Invicta Drons, que é uma empresa que faz filmagens aéreas. E consegui comprar um apartamento em Matosinhos, que é um alojamento local, um Airbnb. E pronto, hoje em dia é uma fonte de rendimento. Nesta altura da minha vida, começou-me a acontecer uma coisa, também graças ao livro e ao tudo e ao nada, que foi que comecei a desenvolver uma enorme gratidão. E comecei a pensar muito no papel do dinheiro na nossa felicidade. Então fiz este gráfico. Peço desculpa por estar em inglês. Mas o que é este gráfico? No eixo X é dinheiro. No eixo Y é o efeito que o dinheiro tem na nossa felicidade. E eu fiz isto muito rapidamente porque percebi-me que, até ao ponto em que temos comida, água, saúde e um bom sítio para dormir, o dinheiro traz-nos felicidade, claro que sim. Mas entre aí e termos um jato privado, não é o dinheiro que nos vai fazer... O dinheiro só nos vai fazer aumentar uma unhinha a nossa felicidade. O resto tem muito mais a ver com a maneira como vocês veem o mundo, como é que vocês passam as vossas horas e se estão a fazer alguma coisa que vocês acham que tem significado. E então aqui finalmente desenvolvi a minha, acho que, gratidão, que vai subir indichando, mas é uma coisa que eu tento trabalhar. E eu até podia ter começado esta palestra por dizer o que de verdade importa, gratidão. Mas a gratidão não é uma coisa que se... não é uma coisa que se possa pedir a alguém para sentir, não é? É um bocado como o amor. Ele se me virar para vocês na rua sem vos conhecer de lado nenhum e dizer Ama-me! Ama-me! Porquê é que não me estás a amar? Anda lá, esforça-te! Não funciona. O amor é uma coisa que nos acontece por causa de outras coisas. E a gratidão é um bocado assim. E para mim, e esta é a minha história, não é? Estou a tentar explicar o que de verdade importa para mim. A gratidão nasceu muito de ter presente o nada, o tudo e os livros. E a gratidão é ferramenta, a gratidão é terra de onde nasce a descoberta da vossa vocação. Tal como o João Jorge falou. Porquê? Porque uma pessoa... Vocês acham que se o Gustavo fosse um ingrato com a vida dele, um insatisfeito, se andava a meter nestas aventuras, de ir arriscar a vida dele para salvar pessoas? Claro que não! Eu queria era olhar para o vizinho e pensar Fô, acho que tem um carro melhor que eu. E olhar para a casa ou... Sei lá, a ingratidão é um travão enorme e é uma fonte de infelicidade. A gratidão é o oposto. É da gratidão que nasce realmente esta capacidade de nós pensarmos. Ok, estou bem. E agora? Vou atrás da minha vocação. Então esta árvore, eu representei como uma árvore, não foi por acaso. Eu acho que nós não temos uma só vocação. Acho que toda a gente tem vários talentos e que pode ir por vários caminhos. E então, para mim, levou-me para isto. Esta árvore da aventura pela busca da nossa vocação, levou-me a ter um movimento filosófico que eu encontrei na internet, que é o altruismo eficaz. Então o que é que é o altruismo eficaz? Uma filosofia e um movimento social que aplica a evidência e a razão para encontrar as maneiras mais eficazes para melhorar o mundo. Os altruistas eficazes consideram todas as causas e ações e em seguida agem da maneira que traga o maior impacto positivo. Mais rapidamente é... Como é que eu posso fazer o maior bem possível com os recursos que tenho disponíveis? Por exemplo, vamos imaginar que vocês encontram uma nota de 500 euros no chão e decidem, pá, que sorte, encontrei 500 euros, vou doar isto a alguém. E vocês aparecem-vos duas hipóteses para gastar esses 500 euros. Uma é levarem uma criança com uma doença terminal à Disney, a Paris, e outra é desparasitarem 500 crianças em África. Ambas as intervenções são altamente louváveis, são incríveis e com certeza valem muito mais do que 500 euros. Só que o que o altruismo eficaz tenta fazer é dar sempre mais prioridade àquelas intervenções que vão causar um aumento maior na qualidade de vida total do mundo. E neste caso, a mim parece-me bastante óbvio que ao desparasitarmos 500 crianças, estamos a ajudar essas 500 famílias e que é essa intervenção que vai causar um maior impacto positivo. Quais é que são os critérios deste altruismo eficaz? É a evidência de existir um problema, mostrar-se eficácia na resolução, essa causa a precisar de dinheiro e, claro, a transparência, que é sempre muito importante. Eu não queria falar muito mais sobre altruismo eficaz, mas tenho uma palestra online só sobre isto, se pesquisarem, lancei cá um capítulo de uma coisa que se chama Giving What We Can. Pesquisem na internet se quiserem saber mais sobre isto. O que interessa dizer aqui foi o que eu pensei na altura. Pensei, isto é altamente, vale muito a pena fazer parte disto, mas vai ser difícil isto convencer muita gente. Porquê? Porque nós somos este cavalo. Nós somos todos, incluindo eu, escravos destas quatro substâncias. São os nossos neuroquímicos do prazer. É dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Então, tudo o que nós fazemos, mesmo as coisas que fazemos, achar que estamos a fazer por outras razões, é muito por causa destes quatro neuroquímicos que nós somos viciados neles. E voltando àquele exemplo anterior da criança à Disney, imaginem o seguinte, imaginem que levam essa criança à Disney e ela vos dá um abraço enorme, de lágrimas nos olhos, faz-vos um cartão cheio de corações, vocês aparecem nas notícias e lançam-vos fogo-artifício no São João, e que daquela instituição onde desparasitaram 500 crianças, recebem o e-mail com esta cara a dizer desparasitou 100 crianças, obrigado. É incomparável, não é? O retorno emocional não tem nada a ver. Então eu percebi-me que havia aqui uma dificuldade grande do altruismo eficaz. Em princípio, só vai conseguir atrair cérebros altamente racionais e que se consigam desfocar de prazer. E então, com estas ideias na cabeça, fui viajar, em setembro de 2016, e agora já estamos a chegar mais próximo do meu projeto. Viajei durante 12 meses e acabei por passar desses 12 meses sete na Índia. O meu objetivo era fazer todo o tipo de voluntariado possível. Estes são os sites que eu visitei na Índia. Estive numa escola nos Himalaias, a dar aulas de inglês e também a fazer um bocado de consultoria da maneira como aquilo era gerido, nomeadamente os professores de substitutos. Depois estive num orfanato em Rixiquês, que foi onde comecei a aprender a tocar sitar. Depois estive, isto não é voluntariado, mas tive umas aulas com o Dalai Lama, eu e mais, para aí 10 mil pessoas. Mas se virem, estou ali embaixo com um sorriso enorme, porque tinha acabado de cumprimentar. E finalmente, claro, as clássicas irmãzinhas de Amado Tereza de Calcutá, que é um projeto inacreditável, uma obra para mim, para mim ser cristão praticante, eu estou a falar muito do cristianismo, mas eu nem sequer vou muito à missa, mas para mim ser um cristão praticante é isto, muito mais do que ir à missa. Qual era a imagem de Cristo? Era um hippie que ajudava as pessoas, não era uma pessoa de muita... não me parecia ser uma pessoa muito burocrática. E então fiz voluntariado nestes sítios, alguns sítios maiores, outros sítios mais pequenos, fui-me apercebendo das falhas de alguns, dos problemas de outros, aprendi muito. Entretanto, fui para a Austrália, onde fui trolha durante uns tempos, e depois voltei para a Índia, e aí sim, em Calcutá, começou o meu projeto. Calcutá Monsoon Relief. Monsoon vem de monções, porque eu cheguei lá e estávamos na época das monções, em que há cinco períodos de três, quatro, cinco horas em que chove incessantemente, um volume inacreditável. E tudo começou porque uma família me pediu ajuda. Isto é incrível, e eu estava a ouvir o Jorge a falar há bocado e sobre a vida ser uma coisa que nos acontece, e ser feita de momentos pequeninos, de coisas que não estamos à esfera. E foi uma família de rua que me pediu ajuda para se proteger da chuva. E agora vou-vos mostrar só um exemplo destas famílias que nós ajudamos ainda, que vivem na rua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. São condições realmente muito difíceis. Muitas pessoas conhecem as slums. As pessoas que vivem nas slams, que são as favelas, são umas sortudas ao pé destas pessoas. Estas pessoas vivem literalmente, como vocês viram, com os pés no passeio, no meio do lixo todo, com cães. É uma coisa muito dura de se ver. E custa uma pessoa habituar-se. Principalmente se tiver desenvolvido esta competência, digamos assim, do que o Gustavo fala, e que eu também sou um grande fã, que é que todas as vidas valem o mesmo. Aquela mãe que vocês viram preocupa-se tanto com os filhos como as mães aqui se preocupam com os seus filhos. É igual, não querem estar ali, não querem estar nestas condições. E houve uma família destas que me pediu ajuda. Quatro palavras. Help me, One Roof. O que é que foi? Era uma família que eu conhecia lá da rua de Souther Street, que me chamou e me pediu ajuda para lhes comprar uma lona, porque estava a chover dentro do pequeno abrigo deles. E eu disse, claro que sim, quanto é que custa? Lá me disseram que era mais ou menos três euros. E eu falei ao meu amigo Joy, que estava comigo nessa altura, e disse, então olha, vamos ao mercado comprar uma lona para esta família. E ele, vamos, vamos, eu mostro-te. O Joy é um amigo meu que também já foi sem abrigo e que é puxador de ricosós. Fomos ao mercado, comprámos uma lona, vocês a seguir vão mostrar um vídeo com isto tudo. E entregámos à família, e a mãe desta família agradeceu muito. E depois, assim um bocado com vergonha, disse-me, ah, só há um problema. E eu, o quê? E ela, os ratos gostam muito desta lona. E eu, uau, já viram os nossos problemas ridículos ao pé disto? Os ratos gostam muito desta lona. E então, eu fiquei um bocado atrapalhado e disse, ah, então, desculpa, eu vou, venha comigo. Vem comigo e vamos dizer qual é que é a melhor lona para eu comprar para si. Então, levei-a comigo ao mercado, comprei vinte dessas lonas, e distribuí às famílias, às vinte famílias, mais ou menos, que viviam nesse passeio. Depois comecei-me a perceber, caramba, por três euros consegui ajudar esta família, durante os próximos três meses, a proteger-se da chuva. Inacreditável. Porquê parar por aí? Então, perguntei, o que mais é que vocês precisam? E eles me disseram, redes mosquiteiras. E eu, ei, claro, altamente, redes mosquiteiras. Malária, dengue, chatice dos mosquitos. E depois o meu amigo, Joy, acrescentou a ideia de um livro. Um livro de competências básicas, de matemática, bengali, inglês e bons costumes. Então, vamos lá ver este vídeo, que foi o vídeo que eu fiz na altura. É o primeiro, é o início do meu projeto. E foi o vídeo que eu pus no meu Facebook para pedir ajuda. Bom dia! Bom dia! Como estão? Bom dia, irmãos! Bom dia. Boa noite. Happy? Tonto! Onde está minha chica? Tonto, não de mim. Só você. Olha, eu vou fazer uma chica. Uau, tão legal! Hoje trouxemos para ajudar a punja! Muito obrigado! Muito obrigado! O que você está aqui? Onde está o meu filho? O que você está aqui? Isso é minha filha! Dê o meu filho! E o mosquito nip? O que você está aqui? E nós temos um especial guest hoje! Anon! High-five! Anon, você fartou? Você fartou! Eu fartou! Eu fartou! 4 ou 5 pessoas! Ok! 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 o 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 e então eu como tinha estas ideias do altruismo eficaz na cabeça, estava a pensar vou fazer uma coisa altamente eficaz mas que também dei retorno emocional então fiz este vídeo e escrevi um pequeno texto de lançamento para mostrar a evidência, a eficácia, a necessidade de dinheiro criei um excel público no google drive para mostrar como é que o custo ao cêntimo de cada coisa que eu estava a distribuir e finalmente o ingrediente mágico que estava a faltar dei retorno emocional às pessoas ou seja, toda a gente nós fotografávamos toda a gente que nos deixava fotografar e agradecíamos toda a gente que eu conhecia basicamente que fez um donativo em 2017 eu agradeci pessoalmente com uma fotografia e com um texto então aqui eu agradeci ao André aqui eu agradeci à Francisca e consegui então acrescentar o tal retorno emocional às coisas e o resultado foi espetacular e foi um bocado inesperado que foi passada uma semana estava em Direito nas Cinco Notícias um artigo na Sábado Rádio Renascença por aí fora Jornal de Notícias pronto, isto é também para eu me armar um bocado mas... tive muita sorte também de ter tanta atenção dos media e o que aconteceu foi que nós não sei se viram, o vídeo acaba a dizer let's help hundreds of families e nesse primeiro verão conseguimos ajudar duas mil famílias então o projeto em 2016 era assim entregávamos aquelas coisas que já vos expliquei por um custo de quatro euros quatro euros as entregas eram feitas de ricos só e os voluntários no fundo eram eu e outras pessoas que iam aparecendo que voluntários principalmente na Matereza em 2018 tivemos um salto grande muito pela ajuda deste senhor aqui Nareste Daga que é um amigo meu indiano empreendedor também que agora só se dedica a causas sociais ele deu a ideia de acrescentarmos um kit de primeiros corres conseguimos acrescentá-lo por mais um euro ou seja, quase não é? passar de quatro para cinco e acrescentar um kit de primeiros corres era uma coisa que eu nunca estava à espera mas que ajuda quem já trabalhou nas casas da Matereza sabe que aparece imensa gente com feridas feridas nos pés e nas pernas que estão já aparecem lá aquilo já está num ponto de quase só dá para amputar então ao distribuirmos estes kits por uns socorros a nossa ideia é dar às pessoas as ferramentas para evitar este tipo de infecções e também tentar ensiná-las ao máximo que se tens uma mordidela de mosquito que começa a crescer um bocadinho tens de fazer logo um curativo não deixar as coisas chegar ao ponto de gangrenas e de amputações por aí fora deixámos de usar ricosó que era divertido mas não dava para a escala então começámos a usar uma carrinha e tivemos mais pessoas para além do nares a minha namorada Catarina Aires o Amit que é um voluntário local e o Ujal que também é um mecenas de Calcutá que nos dá um apartamento e nos ajuda com esse tipo de coisas e conseguimos ajudar 4 mil pessoas ou seja 2 mil em 2017 mais 2 mil em 2018 e é impressionante o custo desta intervenção porque é o preço de um croquete gourmet uma das coisas que eu às vezes faço nas redes sociais para sensibilizar é comparar o que é que dá para comprar com 5 euros no nosso dia a dia e este croquete gourmet é um dos meus favoritos porque pelo preço de um croquete gourmet podemos proteger uma família da chuva malária, dengue, infecções e amputações e analfabetismo se Deus quiser ir com as crianças no nosso site continuamos a ter os links para as folhas de cálculo que mostram até ao cento o custo de cada um destes kits e temos esta equipa de voluntários que estão a dedicar uma grande parte do seu tempo agora a isto ideias para o futuro é mais voluntários estender ajuda às slams que também precisam de muita ajuda talvez recolher informação sobre estas famílias que muitas delas nem sequer existem para o governo indiano não têm bilhete de identidade um concerto para os sem-abrigo e finalmente fortalecer parcerias com angels locais e claro nunca é deixado de ser divertido que nós tentamos sempre fazer tudo com um sorriso na cara o que é que vocês podem fazer? se tiverem uma empresa ou forem bosses numa empresa podem nos ajudar com um patrocínio empresarial pode ser 5 euros por dia podem ter isso na vossa empresa não é? nós todos os dias virmos aqui para o trabalho e se calhar até um bocado seca mas ajudamos uma família todos os dias angariarem fundos para ganharem um concerto na vossa escola no vosso grupo de amigos na vossa empresa no que seja se conseguirem angariar mais de 500 euros eu ofereço um concerto de música clássica indiana grátis partilharem-nos no instagram e no facebook claro e ajudarem-nos com o vosso talento e com os vossos contactos não é? quem sabe se aqui não há alguém que tem exatamente o talento ou exatamente o contacto que nós precisamos agora para crescer então para dar a volta completa a isto para que é que me deu o que é que me aconteceu a mim com estas ideias na cabeça e com esta gratidão para onde é que me levou a mim esta aventura de descobrir a minha vocação levou-me para o Colcata Monsun Relief que é uma coisa que me dá imenso prazer e que me tem trazido muita felicidade e também estou agora a escrever um livro e isto é um bocado porque é um bocado porque é nestas coisas que eu vejo valor é um bocado porque estando à procura de criar significado é aqui que eu o encontro e vocês? isso é que interessa qual é que vai ser a vossa aventura de descobrir a vossa vocação? uma coisa que uma coisa muito importante acho eu que já há muita gente a dizer mas que acho que nunca fica mal de voltar a dizer é vão atrás da vossa estranheza imaginem que vocês têm uma obsessão qualquer com sei lá maçanetas de portas pá e vocês até tipo assim meio às escondidas para os vossos amigos não se perceberem colecionam numa pasta fotografias de maçanetas bonitas e sabem história de maçanetas vão atrás disso porquê? porque um dia se vocês forem atrás disso primeiro vocês vão ser o melhor do mundo nisso porque isso é que vos torna especial e depois não confiem naquela conversa de ah mas a minha paixão não dá para monetizar não dá para ganhar dinheiro não é verdade o melhor do mundo em maçanetas vai receber um telefonema um dia de Hollywood a dizer olha precisamos de um consultor de maçanetas porque estamos a fazer uma reconstrução de um palácio iraniano do século 20 e tu és o melhor do mundo em maçanetas dessa época vão atrás porque a alternativa é fazerem uma coisa para sobreviverem e vocês querem sobreviver ou querem viver não é? então vão vão buscar a gratidão e ajudem e usem a vossa gratidão para ir atrás de uma vida com mais significado para acabar o Alan Watt que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir falar tem uma analogia para a vida que eu também gosto muito que é que a vida é uma música a vida não tem um objetivo final há bocado quando estávamos a ouvir o Miguel o nosso objetivo não era que ele chegasse rapidamente àquela nota no fim o objetivo da música tal como deve ser o objetivo da vida é dançar durante o caminho e cantar durante o caminho é aproveitar não é estar sempre à espera e só quero que venha o fim da música não isso não funciona então o que eu vos peço e o que eu vos aconselho e peço desculpa esta confusão da minha resposta é que leiam muito pensem todos os dias que vão morrer pensem todos os dias na preciosidade de cada momento da vossa vida sejam gratos por tudo que vocês tenham e com isto tudo na cabeça tentem dançar e cantar durante a vossa vida obrigado agora estou-me a descalçar porque vamos criar aqui um momento mágico aliás eu gostava que criássemos aqui um momento mágico que é eu vou tocar agora cítara e e convido-vos se quiserem a fazerem um donativo por MBWay para a nossa organização e se assim o fizerem o que eu vou tocar na minha cítara espero que sirva de um agradecimento das pessoas que vocês estão a ajudar e uma coisa que eu vos trago da Índia em eu me 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 que me me Amém. 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 Amém.